E aí meu povo, deixa o joinha, deixa o like, compartilha, se inscreva para ajudar o nosso canal e vamos que vamos. Esse BPP já começou com tudo, tá? Do jeitinho que a gente gosta, com choro, troca de farpas, logo na primeira prova de imunidade dessa temporada, tá? O BPP 23 começou com os participantes disputando uma prova de resistência em duplas, tá? E essa prova é para poder garantir a primeira imunidade do programa. A competição mexeu com o ânimo dos brothers e antes da dinâmica, os dummies explicaram como é que funcionava a prova. Disputada em duplas, ela não vale apenas o passe livre do paredão, como também garante 10 mil reais ao primeiro lugar. Além de uma década de Globo Freio, já para as duas primeiras que saírem em castigo, os quatro participantes não competirão na prova do líder. Ou seja, as duas primeiras duplas eliminadas estão fora da prova do líder, tá? E aí a gente já teve aí queimando a largada que foi o MC Guimê e a Atina. O MC acabou apertando o botão do totem antes do tempo indicado, então assim eles foram eliminados. Logo depois deles vieram Christian e Marvillia. Eles também foram eliminados da disputa e assim como MC Guimê e Atina, eles não participam da prova do líder. Depois de eliminado, o quarteto sentou ali na varandinha do lado de fora e começou a combinar estratégias em relação à primeira berlinda da temporada. Tina sugeriu que os quatro votem juntos em uma mesma dupla no próximo domingo. Depois, gente, nós tivemos mais eliminações. Foi a vez de César e Domitília. Eles foram a terceira dupla saída por Vodman. Depois dele, foi a vez de Bruno e Aline Whirley se despedirem da prova da imunidade. Fora da prova da imunidade, os brothers discutiram a dinâmica da semana. Os eliminados da prova da imunidade aproveitaram para se reunirem na cozinha da casa e imaginarem como será a dinâmica ao longo da primeira semana. Na área externa, os brothers falaram sobre possíveis casais do BBB 23. César analisou e disse que Gustavo e que Gustavo é o cowboy, tá, gente? Eles são fofos juntos. Eles dão um casal bonitinho, o brother falou. Já a Aline Whirley aposta que em Gabriel e Paula useis calça de vidro como possível paquera. Será que vem, gente? Não creio não. A Paula e o Gabriel da casa de vidro, eu acho que não. Não vai dar mente. Após Gustavo e Ki Alves terem deixado o povódromo por uma avaliação técnica da dinâmica, Bruna Grifal comemorou a saída do Máculo Grossense da disputa. No entanto, quando a dupla retornou ao jogo e venceu uma das rodadas, Gustavo comemorou com chupa, Bruna. Cowboy não tinha saído? Cowboy voltou. Ao ouvir a farpa, a atriz desabafou com a sua dupla, Larissa. Ele é muito bom de prova. Não era pra eu estar falando isso, não. Eu estou com raiva, com vontade de esfolar a cara dele. Calma, Bruna. Aí, nós tivemos outra dupla eliminada, que foi Amanda e Antônio. Pra quem não sabe, é o Toninho, o cara de sapato. Nós tivemos também Marília e Fred Nicásio. Fred é o médico. Seguidos de Paula e Gabriel. Essas duvas deram adeus ao campo de pova e retornaram à casa. Nossos concorrentes na disputa, Gustavo e Ki Alves também saíram. Eles foram eliminados por mais de sete horas de prova. Nesse momento, as três duplas que continuam na briga pela imunidade vibraram muito. O Fred mandou uma mensagem de incentivo, enquanto a Bruna Grifal chorou muito. Depois de dez horas de prova, três das onze duplas ainda seguiam na disputa. Bruna Grifal e Larissa, Gabriel Santana com Sara Aline e Fred com Ricardo. Depois disso, Gabriel Santana e Sara Alice foram eliminados. Restando apenas Bruna Grifal com Larissa e Fred com Ricardo. Após doze horas de dinâmica, a primeira prova do BBB 23 é concluída com sucesso. Fred e Ricardo são a última brúpla a deixar a prova de imunidade. A dupla comemorou bastante e se emocionou, assim como Larissa e Bruna Grifal, que ficaram até o fim da disputa. E aí, meu povo, o que vocês acham? Quem será que está na mira aí do próximo faredão? Quem é que vai ser o novo líder? Deixa aí nos comentários, compartilha, deixa um like e se inscreve no canal para ajudar a gente. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho